Marciana Andalui uma galinha Pra Marciana comer Andalui uma galinha Pra Marciana comer Marciana Marciana Adalui Adalui uma galinha Marciana Ando usan Marciana Mil", Adalui Marciana Marciana Estes rapazes de agora Prometem sonhas, não dão Estes rapazes de agora Prometem sonhas, não dão Marciana, Marciana, já foi rica Tinha, tinha de ter um bataco Marciana, Marciana, já foi rica Tinha, tinha de ter um bataco Coitadinha, foi gastá-lo Num massinho de tabaco Coitadinha, foi gastá-lo Num massinho de tabaco Marciana, Marciana, comprou joile Oito é que foi sete, vinte e de meio Marciana, Marciana, comprou joile Oito é que foi sete, vinte e de meio Se Marciana não é linda, o joelho ainda é mais frio. A CIDADE NO BRASIL